Qual foi a maior dificuldade que ele encarou no mercado digital? Velho, foi acreditar que isso realmente funcionava, né? Quando eu fiz a primeira venda, eu falei, irmão, fiz a primeira venda, mas esse dinheiro nunca vai ir na minha conta. Eu acho que é muito da cabeça do ser humano mesmo, ele acha que isso não é possível e ele precisa quebrar algumas crenças. A minha dificuldade foi acreditar no mercado. Depois que eu comecei a executar, que eu coloquei o pé lá dentro, parece que abre um leque que você consegue entender, você começa a executar, você começa a ver dinheiro, aí as coisas estão acontecendo. Como conseguir clientes fora do Brasil? Segmenta lá para fora, segmenta para pessoas lá fora que utilizam a nossa língua, o português, que você vai e pronto, vai pegar brasileiro que está lá nos Estados Unidos.